Na Praia do Forte, você pôde conviver com veículos modernos e antigos. O encontro reuniu colecionadores e atraiu o público de todas as idades no final de semana. Essa picape Ford F100, modelo 1958, foi uma das atrações entre vários outros modelos. A restauração de veículos antigos requer muita paixão e persistência. Fiquei há 10 anos, em 2001, e comecei a restaurar em 2006 e terminei em 2008. Olha, tem que gostar muito, porque é muito difícil. Se não gostar, ele desiste, porque você começa numa oficina, acha que é simples, mas não é simples. Passa pra outra, você é enganado. E as peças? As peças, é tudo importado. Tem que importar, porque aqui existem reproduções em São Paulo, mas não tem qualidade. Você acaba, você compra, e depois você é obrigado a substituir, enfim. Teve um trabalho grande mesmo. Três anos de restaurante. Tem que gostar, tem que gostar muito. Muito, muito. Nada muito, é um motor V8, 302, moderno, né? E... muito disposto. O consumo é de 3,5. O proprietário do veículo fez questão de mostrar uma adaptação para a porta traseira. O que não é comum ter? É, esse... essa... essa porta traseira, com esses detalhes de amortecedor, sabe? Não é comum, que é difícil de executar essas coisas, de... sabe? Tem que ser muito bem pensado, estudar... Então, isso aqui eu sou feio, sou adaptor. Ela não tem do carro original. Não, original não tem. Original tem. A caçamba é toda original, mas detalhes. Esse sistema aqui, de segurar a porta... Isso é uma adaptação. E aí, eu sou feio, eu sou feio, eu sou feio...